Minha lágrima, quando em que se arrumando Já faz tempo, ó, chegou o mar Nem guardei de avião pela primeira vez Tremia, sim, se o Deus cego a sensação de mim Enquanto me perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um alho que dizia, então volta-me a mão Que pena que vocês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete